E aí, galera descontrolada, nosso papo hoje é aqui, ó, o Mecanismo, estreou essa semana a Netflix. No começo, eu não vi a doença por inteiro. Eu vi só um sinal. A série é do José Padilha, todo mundo lembra de José Padilha, do grande sucesso Tropa de Elite, Ônibus 174, Robocop, que foi o filme dele internacional. E a série é baseada no nosso maior caso de corrupção do Brasil, que é a Lava Jato, uma investigação. E o José Padilha, ele tenta fazer uma paródia, ou tenta fazer uma parábola, ou ele se utiliza dos elementos que não são ficcionais para criar uma ficção. O senhor tem conhecimento de um esquema de lavagem de dinheiro e corrupção de agentes públicos? Não. Tem conhecimento de um consórcio de empreiteiras que tinham privilégios? Gostei muito de como ele levou a história. E assim, o mais interessante é porque eu ficava assistindo e às vezes eu dava um pause e ia para a internet pesquisar, tipo, nossa, o que que isso aconteceu? Será que isso aconteceu mesmo? E é legal você ir fazendo os links entre os envolvidos e os envolvidos na ficção, que é na trama da série, e os envolvidos na vida real. Então assim, é muito bacana o roteiro, eu achei fabuloso. Eu acho que a gente tem que se utilizar de algumas parábolas ou de algumas formas para fazer o povo entender as coisas que estão escancaradas. Onde vem esse dinheiro? Exatamente o que eu estou querendo descobrir. Eu não sou o chefe do esquema. Tem gente bem maior, né? O que o senhor quer dizer com gente maior? Tudo bem, presidente? O início da série me incomodou, porque parecia que tinha um foco meio ali anti-PT, um foco meio político, mas depois no desenrolar da série a gente vai entender que não é bem isso, que ele é bem apartidário. Então assim, tem momentos que tem essa questão mesmo de mostrar os bastidores do PT, tem momentos que entra o Aécio Neves, claro que eu conto o nome, mas a gente sabe que é o Aécio Neves. Então assim, a série, os dois últimos episódios justificam tudo, assim, é fabulosa. Roberto Ebraim. Cresceu, virou sacoleiro, mas cresceu na vida, fez sucesso mesmo, foi com uma vaga de dinheiro. Acho que é válido destacar a atuação dos atores, o Celto Mello, acho que ele está um dos melhores personagens da vida dele. Ele faz uma coisa bacana, que ele faz uma voz mais grave, mais cochichada, mais quietinha, tentei fazer, mas não deu certo. E a própria trilha sonora tem um quê de deboche, que é, vou dar spoiler, quem não quiser pula. O último episódio, que são na hora que eles estão indo prender todos os envolvidos das empreiteiras, de manhã ao som de juízo final, que é um musicão, assim. Então assim, a própria trilha sonora vai sendo meio debochada em algumas cenas da série. A arte precisa utilizar de alguns métodos para fazer o povo enxergar o que está na cara, mas que infelizmente não enxergam. Mas tem algumas coisas que a gente precisa também não destacar, que é a questão do som. Em alguma hora, acho que a dicção dos atores, ela falha, então a gente fica meio perdido em alguma coisa que eles falam. Por isso, cara. Quanto? Tipo um traficante americano. Toda quinta-feira mudavam de linha e usavam aquele distorcedor de voz para não serem reconhecidos. É um artista, né? Mas às vezes tudo se refelo com um único deslize. A série era narrada e ela é focada na visão dos policiais do desenvolvedor da Lava Jato. E ela é muito menos apartidária do que aquele filme, Polícia Federal, Leia para Todos, que é muito esquisito aquilo. Então assim, a série é menos apartidária, mas ela é uma visão mais romantizada, então assim, criadas situações para ficar aquele clima de suspense, clima que eu acho bacana, porque o tempo todo fica aquela questão, será que os policiais vão conseguir, será que não vão? E a gente torce por eles, a gente quer que acabe aquela corrupção maldita. No final, o Celto Amel levanta um questionamento, que é o que a gente faz hoje. A Lava Jato, ela teve alguma solução? A Lava Jato, ela teve algum retorno positivo ou negativo? Então assim, quais foram esses caminhos trilhados pela Lava Jato? Deixa esse gancho para a segunda temporada. A segunda temporada provavelmente vai entrar no impeachment da presidente Dilma. É cheio de mensagens subliminadas, assim, a série. Então é bacana assistir, ter esse peito aberto e o tempo todo estar vinculando ela com a nossa realidade. E é isso, quem curtiu, comenta, quem não curtiu, comenta também. Se quiser da sugestão de série, de assuntos, pode falar, escreve aqui nos comentários, que eu assisto e falo para vocês. Beijo, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho